Meu nome é Jesus Cristo e é com humildade que compartilho a minha história desde o momento do meu nascimento. Eu nasci em Belém, em uma manjedoura simples, cercado pelo amor dos meus pais, Maria e José. Desde o início, percebi que a minha vida seria extraordinária. Meus pais eram pessoas simples, mas cheias de fé. Eles me criaram com amor e cuidado, me ensinando os valores fundamentais da compaixão, humildade e amor ao próximo. Na infância, eu era como uma criança qualquer, brincando e aprendendo sobre o mundo ao meu redor. Conforme eu crescia, eu percebia a responsabilidade que recairia sobre os meus ombros. Sabia que tinha uma missão divina a cumprir. Aos 12 anos, durante uma visita ao Templo de Jerusalém, comecei a compreender mais profundamente a natureza da minha ligação com Deus. Minha adolescência foi marcada por um profundo anseio espiritual. Passei algum tempo em reflexão, buscando entender o meu propósito e fortalecendo a minha conexão com Deus. Durante este período, enfrentei muitos desafios, mas minha fé e determinação prevaleceram. Comecei a pregar sobre o amor, a compaixão e a necessidade de uma conexão espiritual mais profunda. Realizei milagres para mostrar o poder de Deus e para inspirar as pessoas a seguirem um caminho de bondade e retidão. Minha adolescência foi um período de preparação para uma jornada que viria pela frente. Consciente da grandiosidade do que estava por vir, eu permaneci fiel ao propósito que Deus havia designado para mim. Através do amor, ensinamentos e sacrifício, eu esperava trazer luz ao mundo que tanto necessitava. Após anos de reflexão e crescimento espiritual, chegou o momento crucial na minha jornada terrena. O batismo nas águas do Rio Jordão. Ao submergir nas águas, experimentei uma profunda conexão com Deus e o Espírito Santo desceu sobre mim como uma pomba. Esse foi o sinal divino de que eu estava pronto para iniciar o meu ministério aqui na terra. Agora, guiado pelo Espírito Santo, passei 40 dias no deserto, enfrentando tentações e fortalecendo a minha determinação. Foi nesse período de isolamento que eu compreendi a grandiosidade da missão que me aguardava. Retornei para o convívio das pessoas com uma clareza de propósito e uma paixão para compartilhar as boas novas do reino de Deus. Caminhando pelas cidades e vilarejos, reuni pessoas de todas as esferas de vida. Enquanto ensinava sobre o amor, perdão e o reino dos céus, também realizava milagres para demonstrar o poder e a compaixão de Deus. Muitos, multidões se reuniam para ouvir as minhas palavras e muitos foram tocados pelos milagres que presenciaram. No decorrer deste ministério, veio a hora de escolher aqueles que seriam meus discípulos mais próximos. Doze homens foram selecionados para testemunhar mais de perto a minha jornada e para serem os futuros apóstolos. Eles eram pescadores, cobradores de impostos e homens comuns, escolhidos não pela sua posição social, mas pelo coração disposto a me seguir. Aos doze, eu dei a responsabilidade de espalhar as boas novas e curar os enfermos e proclamar a chegada do reino. Eu compartilhei ensinamentos mais profundo com eles, explicando as parábolas e os preparando para os desafios que encontrariam. Mesmo diante da adversidade, esses homens se tornaram pilares fundamentais na propagação da mensagem de Deus. Juntos, nós enfrentamos desafios, celebramos vitórias e compartilhamos uma conexão espiritual íntima. Meus doze discípulos não eram apenas seguidores, mas amigos leais que desempenharam um papel crucial na difusão do evangelho. A história que se desenrolou a partir deste momento é uma saga de amor, sacrifício e redenção que ecoou através dos séculos, inspirando corações a seguirem o caminho da verdade e da compaixão. A minha jornada aqui na terra foi repleta de momentos marcantes onde a divindade se manifestou através de sinais e milagres. Meu primeiro milagre público ocorreu durante um casamento em Caná. Naquele dia, transformei a água em vinho, simbolizando não apenas a abundância material, mas também apontando para a transformação espiritual que estava por vir. Ao longo dos anos, realizei inúmeros milagres para demonstrar o amor e o poder de Deus. Curei os doentes, devolvi visão aos cegos, fiz os coxos andarem e até mesmo ressuscitei mortos. Cada milagre era um testemunho do amor divino e uma chamada à fé. O meu ministério também foi marcado por momentos de ensinamento profundo. Através de parábolas e sermões, eu compartilhei lições sobre o reino dos céus, o perdão, a compaixão e o amor ao próximo. Muitas vezes usei exemplos da vida cotidiana para transmitir verdades espirituais mais profundas. À medida que a oposição crescia, eu enfrentei desafios e incompreensões. No entanto, permaneci fiel ao propósito de Deus para a minha vida. A última ceia com os meus discípulos foi um momento significativo, onde compartilhei o pão e o vinho como símbolos da minha morte iminente, que seria um sacrifício redentor para a humanidade. No Monte das Oliveiras, orei fervorosamente enfrentando o peso esmagador do destino que me aguardava. Fui traído, julgado, crucificado, dando minha vida como um ato supremo de amor. Na cruz, eu proferi palavras de perdão e redenção e, ao render o meu espírito, o véu do templo se rasgou, simbolizando o acesso direto de todos a Deus. Três dias depois, experimentei a ressurreição, vencendo a morte e inaugurando uma nova esperança para toda a humanidade. Durante quarenta dias, apareci aos meus discípulos, fortalecendo cada um para a missão que seguiriam. Por fim, eu subi aos céus, prometendo o Espírito Santo e a promessa de estar sempre presente até o fim dos tempos. A minha história na terra foi uma narrativa de amor incondicional, sacrifício e redenção. Cada milagre, ensinamento e, finalmente, o sacrifício na cruz foi um ato de amor divino para reconciliar a humanidade consigo mesma e com Deus. Que essas memórias inspirem a sua fé, a esperança e o amor eterno nos corações daqueles que buscam a verdade e a luz. Chegou o momento em que a minha jornada terrena atingiu o seu fim. Um ponto de profundo sacrifício e redenção. Após a última ceia com os meus discípulos, fui traído por um deles e entregue às autoridades. A traição, no entanto, era parte do plano divino para a salvação da humanidade. Fui preso no jardim de Getsemane, enquanto orava intensamente a meu Pai Celestial. Mesmo sabendo que me aguardava, submeti-me à vontade de Deus. As acusações contra mim eram baseadas em mal-entendidos e manipulações, mas eu permaneci em silêncio durante as falsas acusações. Diante do Sinédrio de Pilatos, enfrentei julgamentos injustos, fui açoitado e humilhado, mas mantive-me firme no meu propósito. A coroa de espinhos foi colocada em minha cabeça como um símbolo da rejeição e do sofrimento que estava por vir. Caminhei até o Calvário, carregando o peso da cruz. Minhas mãos e pés foram pregados e eu fui erguido para que todos pudessem ver. Em meio à agonia física, pronunciei palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A meu lado, dois criminosos compartilharam a minha triste jornada. Durante as horas de trevas, senti o peso espiritual do pecado e da separação de Deus. No auge deste sofrimento, eu exclamei, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Essas palavras refletiam a profunda solidão da minha alma naquele momento. Como meu último suspiro, eu declarei, está consumado. A cortina do templo se rasgou, simbolizando o acesso direto de todos a Deus. Meu corpo foi retirado da cruz e colocado em um sepulcro. Por três dias, permaneci na morte. Mas a aurora do terceiro dia trouxe a ressurreição, vencendo a morte e inaugurando a esperança eterna. Minha crucificação não foi o fim, mas sim o caminho para a vida eterna. Cada gota de sangue derramada, cada palavra pronunciada e cada sofrimento suportado, foram atos de amor divino, oferecendo redenção a todos que aceitam esta graça. Que esses eventos ecoem na memória da humanidade como símbolos de sacrifício e esperança, lembrando a todos do amor incondicional que transcende a morte. Após a minha ressurreição, eu testemunhei a alegria e a incredulidade nos rostos daqueles que me amavam. A tumba vazia proclamava a vitória sobre a morte e eu aparecia aos meus discípulos, trazendo paz e confirmando a realidade da ressurreição. Permiti que tocassem em minhas feridas para mostrar que era eu mesmo, agora vivo para sempre. Durante 40 dias, eu caminhei novamente entre os meus seguidores, ensinando, confortando e fortalecendo cada um. Muitos tocaram em minhas mãos e nos meus pés, testemunhando a realidade da vida após a morte. Partilhamos refeições e falei sobre o reino de Deus e o papel do Espírito Santo. No Monte das Oliveiras, dei minhas últimas instruções antes da minha ascensão. Prometi o Espírito Santo que capacitaria meus discípulos para a missão que estava por vir. Então, elevando-me aos céus diante dos seus olhos, eu retornei para a presença do meu Pai. Minha ascensão não foi um adeus, mas uma garantia de que permaneceria com eles de uma maneira nova e poderosa. Deixei-os com uma comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Minha mensagem deveria se espalhar por todas as nações, levando a esperança da salvação a todos os corações. Meu retorno ao céu representou a conclusão de minha missão na Terra, mas minha influência e presença espiritual continuam. O Espírito Santo desceu sobre meus seguidores no dia de Pentecostes, capacitando-os a proclamar a mensagem da salvação com poder e convicção. A história da minha ressurreição e ascensão é uma promessa de vida eterna e de uma chamada para todos os que creem. Eu permaneço presente em cada coração que aceita o meu amor, guiando e consolando através do Espírito Santo. Agora, aguardo o momento em que retornarei, conforme prometi, para finalizar a história da redenção e estabelecer o reino de Deus em plenitude. Até lá, que a esperança e a fé continuem a iluminar o caminho da humanidade. Após a minha ascensão aos céus, entrei em uma dimensão celestial na presença eterna do Pai. Uma paz indescritível envolveu-me e eu experimentei a plenitude da comunhão divina. Contemplei a grandiosidade do plano redentor e a continuidade da história da salvação que se desenrolava na Terra. Minha atenção voltou-se para aqueles que ficaram meus seguidores na jornada terrena. A promessa do Espírito Santo foi cumprida no dia de Pentecostes, capacitando-os com o poder celestial. Vi o crescimento da comunidade cristã e a disseminação do evangelho e o testemunho vibrante de fé em meio a desafios e perseguições. Ao longo dos séculos, observei cada geração que buscou a verdade e a luz da minha mensagem. Vi o surgimento de líderes espirituais, movimentos de renovação e a construção de igrejas que buscavam expressar o amor e a compaixão que eu ensinei. Cada coração que abraçou a minha mensagem tornou-se parte do corpo espiritual que transcende o tempo e o espaço. Contemplei a história da humanidade com suas lutas e triunfos, suas descobertas e desafios. Estive presente nos momentos de alegria e consolo, nas horas de sofrimento também. Vi o impacto do meu ensinamento sobre a humanidade, influenciando culturas e sociedades em todo o mundo. Agora, a aguardada promessa do meu retorno permanece viva na consciência daqueles que anseiam pela consumação do reino de Deus. Minha presença espiritual continua a guiar, a consolar e a transformar corações. Enquanto eu aguardo o cumprimento final da redenção, meu amor transcende todas as barreiras terrenas, envolvendo cada vida que escolhe seguir a luz que eu represento. Que a história da redenção e a mensagem do amor divino continue a inspirar, confortar e transformar a jornada da sua vida, até o dia em que todas as coisas serão restauradas e o reino de Deus se manifestará com toda a sua plenitude. Em algum momento no futuro, que é conhecido apenas pelo meu Pai, o qual é o Senhor dos tempos, cumpre-se-á a promessa do meu retorno para buscar a minha igreja. Retornarei em glória e majestade, acompanhado pelos exércitos celestiais, para reunir aqueles que são meus e os que creem no meu nome e que seguiram os meus ensinamentos. O som da trombeta celestial ecoará anunciando a consumação dos tempos e a manifestação do reino de Deus. Naquele dia, a separação será feita entre o trigo e o joio, entre os justos e os ímpios. A minha vinda será como um ladrão na noite, surpreendendo muitos que não estão preparados. Aqueles que estiverem vigilantes, aguardando ansiosamente a minha volta, serão recebidos com alegria. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, juntamente com os vivos, que serão transformados em corpos incorruptíveis, aptos para habitar na eternidade. Neste momento glorioso, a igreja será apresentada diante do Pai como uma noiva imaculada. Será um encontro de amor, onde eu, o noivo e a igreja, a noiva, estarão reunidos para sempre. A festa das bodas do Cordeiro será celebrada com alegria indescritível no banquete celestial. A terra passará por uma renovação e o reino de Deus será estabelecido em sua plenitude. A justiça e a paz reinarão e todas as lágrimas serão enxugadas. Juntos, os redimidos desfrutarão da comunhão eterna comigo, em um lugar preparado pelo Pai. Minha vinda não será para condenar, mas para redimir e restaurar. A misericórdia prevalecerá sobre o julgamento e o amor será a essência do reino que será manifestado. Que todos os corações estejam preparados, aguardando com esperança e fé, pois como eu prometi, estarei convosco até o fim dos tempos. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações.